Então vai se por de todos Racismo, preconceito e discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá Para um povo que precisa de união Mas demonstra claramente, infelizmente Preconceitos vivos de naturezas diferentes Mostrando que essa gente, essa gente do Brasil é muito burra E não enxerga um palmo à sua frente Porque se fosse inteligente Esse povo já teria reagido de forma mais consciente Eliminando da mente todo o preconceito E não agindo pra burrice estampada no peito A elite que devia dar um bom exemplo É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento Num complexo de superioridade infantil Ou justificando o sistema de relação servil E o pormão vai como um pulgão Na onda do racismo e da discriminação Não tem a união e não tem a solução Contra a questão que por incrível que pareça está em nossas mãos Só precisamos de uma reformulação Uma espécie de lavagem Não seja um imbecil, não seja um Paulo Francis Não se importe com a origem do ator do seu semelhante O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você é branco? Aliás, branco no Brasil é difícil Por quê? No Brasil somos todos mestiços Se você discorda, então olhe pra trás Olha a nossa história, os nossos ancestrais O Brasil colonial não era igual a Portugal A raiz do meu país era multirracial Tinha índio, branco, amarelo e preto Nascemos da mistura, então por que o preconceito? E barrigas cresceram, o tempo passou Nasceram os brasileiros, cada um passou a todo Puxo a pele clara, outros mais escura Mas todos viemos da mesma mistura Então presta atenção nessa sua babaquice Pois como eu já disse, na círculo é burrice E a ignorância é um ponto final Faça uma lavagem semelhante Nigro e nordestino constroem seu chão Trabalhador da construção civil Conhecido como pião no Brasil O mesmo negro que monstro é só um apartamento Ou que lava o chão de uma delegacia É revistado e humilhado por um guarda nojento Que ainda recebe o salário e o pão de cada dia Graças ao negro, ao meu destino Que todos nós fazemos homens que pensam Que ser humilhado não dói O preconceito é uma coisa sem sentido Tire a torrice do peito e me derrubir Me responda se você discriminaria Um sujeito com a cara do PC Você não faria isso Você aprendeu que o preconceito é a vida Muitos negros roubam, mas muitos são roubados E cuidado com esse campo aí parado Por seu lado, porque se ele passa fome Sabe o fome, é o fome F*** F*** Oh my God F***